Salve rapaziada, beleza? Partida aí de Balmage, jogando com todos os heróis e vamos aqui jogar com ele aí, a build que eu vou estar utilizando, uma build híbrida, então vou fazer um pouco de ataque, um pouco de defesa, se você quiser fazer ele full defesa funciona, full ataque também funciona, o emblema que eu vou estar utilizando, o emblema de... emblema físico, baseado vida, crítico, resistência mágica e é isso. Feitiço vai ser o Flash e eu estou aqui em quarteto, tá? Então tem quatro pessoas jogando aí, então é o Dersa, o... e... não sei falar o nome, é o TZ aí, e o Los Angeles e é nóis. Então tá todo mundo aí, vamos pra cima dos caras, vamos tentar jogar certinho, vamos ver se isso aqui vai dar certo. Meu time aí jogando com dois... dois personagens de AP, então o pessoal lá vai ter que híbridar... vai ter que defender, né? Híbrido. Enquanto o time dos caras não tem nenhum dano mágico, então não preciso fazer o capacete amaldiçoado que nem estava naquela build. Eu já posso improvisar de outro jeito, então posso colocar mais um item de defesa física no lugar do capacete amaldiçoado. Porém o capacete amaldiçoado é muito bom pra quando tem mago, tá rapaziada? Então pra quando eu tiver mago, o capacete amaldiçoado é pro Balmadge porque não tem erro. Quando ele chegar perto, ele vai causar o dano do capacete amaldiçoado e vai causar o dano com a habilidade número dois. Você vai causar bastante dano no inimigo. Então só vamos... Vamos top, né? Vou começar de bota. Cara, bota... Eu não sei se começa com velocidade... Eu vou começar de defesa, tá? Começar aí de botinha. Vou dar um salve lá pros caras do outro lado, tamo junto. Se estiver acompanhando o canal, é nóis. Só vamos, né? A Kay já tá aqui. Lembrando, finalizou o Minion. Com Balmadge, ele tem regeneração de HP. Ali é a Double Tank. Vai ser meio complicado, mas... Não custa ir pra cima. Beleza, finalizei o Minion. Vamos só subir. Pra começar de bota, eu vou fazer... O... Armadura de Lâmina, de primeiro item. Já soltou todo um combo. Pessoal, tudo correu. Também corri. Lancelot já tá no top. Tamek. Acho que ele queria dizer hack, né? Acho que o primeiro aqui é o nosso, hein? Nossa, faltou muito pouco, cara. Botinha aqui. Acho que eu vou ter que fugir, né? Vamos flechar. Primeiro aqui é o nosso. Vamos voltar. Nossa, o Elogio tá por aqui. Beleza, deu tempo, né? Primeiro item que eu vou fazer, já que os caras tem muito ataque e dano de explosão. Fazer defesa. Começar de armadura de Lâmina, então tudo que o pessoal me bater vai refletir. Então, vamos que vamos. Eu pergunto se eu tô mek, né? Vou falar que sim. Vou falar que eu tô gravando, né? Aí os caras vão achar que eu tô mentindo. Já que eu sempre falo não. Vou formar top. Pessoal lá em cima lá. O Odete matou. Só que agora ela se deu mal, hein? Agora ela se deu mal. Acabei tomando o teammate. Vamos sair aqui andando. Não tem o flash ainda. Tomei o teammate. Beleza. Tentei fugir. Deu certo, né? Por enquanto até agora. Beleza. Beleza. Só vamos segurar. Deixa eu ver a build que os caras estão utilizando. O show começou a fazer ataque. O Akai não. Ele fez bota de flexibilidade por causa da Odete. Por enquanto tá safe. Vamos ver. No mid tá suave. O jogo aqui parece que vai demorar, hein? Vamos tentar formar aqui. O Odete pegou a kill. Se eu desse que tivesse ali, daria pra matar, hein? Se eu gastar flash, eu consigo matar ele. É que ele voltou, né? Vamos dar uma olhada por aqui. Vamos formar os Minions E só vamos Nossa, o Shou já tá aqui Ok, vai pular, né Beleza, consegui fugir Nossa, quem matou Quem matou ainda foi a Foi a Odete ainda A Kay tá safe ali Conseguimos matar Odete jogou bem, né Torre é nossa Droga, Odete morreu Deu de cara, né, com o Ancelote Não tem como fazer nada Voltar à base Nem precisa, né Cara, eu nem precisava voltar à base Porque eu ia recuperar Eu ia recuperar o HP nos Minions, né Já que eu tenho a passiva O bot vai cair Vou começar a fazer um pouco de ataque agora Vou fazer Um Machado Sanguinário Então, eu te mete Ele tá fugindo daqui, né Isso aqui é show chato, é cara Beleza, vamos só sair Faltou pouco pra matar Acho que o tanque vai matar É, ele vai morrer, né Ele tá morto, esse cara É, morreu Então, na hora que o cara vai tentar me engancar O cara acabou morrendo, né Tô com sorte Roger levou Já vamos aqui tentar pegar esse Roger Vamos farmar, né O Roger acabou fugindo Só que aí o Gober pegou O farm Vamos lá, no mid O Death matou os dois Nossa, que mentira O negócio não conseguiu matar Levar a torre aqui O pessoal brigou No bot aqui O bot não é uma selva, né Conseguiram burstar O show tá fazendo ataque ainda, né Pessoal tudo aqui brigando Vamos puxar aqui o Golem Nossa Poxa Ah, o cara que tá empurrando Nossa, droga Cara, eu podia lutar ali E matar todo mundo, né Consegui matar Demorei, na verdade, né Vamos sair Deixa eu voltar ali Caber o primeiro item Fazer mais defesa Defesa Vamos, defesa física, né Ele fez a mágica Não preciso Deixa eu subir aqui Agora eu tenho roubo de vida, né Quando eu uso a habilidade Vou lá na mídia Eu tenho flash Posso jogar um pouquinho agressivo Formando aqui Hum, vai ficar por isso Mexe, mexe Consegui matar um Vamos sair, né Beleza Deu bom isso aqui Vamos sair forte Senão a fone vai me matar Aí não compensa Tô 3 kills 5 assistências Não dei muita assistência ainda Fazer um pouquinho de defesa Só vamos O pessoal vai pegar todo o farmer lá Então vamos no mid Cara, o time dos caras Ela tem a fone, né Que tá forte Não vou fazer nem mortal essa partida Chegar pra fazer o senhor, né Agora é a causa do senhor Eu tenho o maior hit do jogo Que é 2 e 500 Retira Retira, retira Beleza, mas matou aqui Eu tenho ultimate Vou explodir esse cara, né Não consigo nem clicar Pegar o show O show Show fazendo um full ataque Ele vai querer me jogar na torre, né Aí não, né show Aí jogou o que sabe Ele fechou pra me chutar na torre Beleza, agora sim dá pra fazer o senhor, né Vou dar a calda do senhor aqui Nossa, aí o cacai chegou Fazer mais defesa Ah, eu preciso de HP Vou fazer o Regeneração Vamos sair daqui Tô meio ultimate É, não vai dar certo isso aqui não Acabei morrendo Cara, muito dano Aí eu vou ter que fazer defesa Defesa física Porque não vai adiantar Eu posso fazer 2 itens Vai ficar muito bom, né Armadura de peito Fazer armadura de peito, eu acho Vai ficar melhor Aí depois eu posso fazer Até uma Asa da rainha, né Porque aí eu vou ganhar bastante HP Tem um pouco de ataque Físico Redução de recarga E também a passiva é muito boa Vai dar um pouco de roubo de vida Então vai ficar super interessante Aí depois aí eu fecho aí com o capacete do guardião dos céus Pra mim ter um pouco mais de regeneração nas brigas Enquanto não, aquele show tá lá em cima Lá incomodando Dá pra fazer o senhor, né Cadê o ADC Vai ter que secar aqui Vai ter que secar aqui Não sei onde o senhor tava lá, né Vamos ultimate Vou sair daqui Conseguimos burstar Beleza Eu gosto da GG O líder, né Melhor líder Porque tem um vivo ainda Só vamos Acabou, deu certo agora O tanque morreu Mas deu bom Beleza Beleza Errei o... Escapou o... Na verdade escapou a habilidade, né Eu ia flechar pra lutar Mesmo assim deu errado Formar aqui rapidão Aí eu morri, né Aí eu fui salvar o ADC e GG Fui tentar ir na frente pra tancar o ADC Não deu certo não Esse cara vai formar o Lord Vamos ver se o pessoal... Nossa, Death God Chegou bem na hora certa Aí GG Chegou exatamente na hora certa Ah, o senhor não vai aguentar, né Ele tá fazendo full attack Sumiu Já era, GG Vamos ver se eu batendo GG Então é isso, rapaziada A partida de Balmond Muito obrigado aí O pessoal que fez parte da gameplay Deixa eu mostrar o número de dano Então isso daí foi o... Tanto que eu tanquei, né Isso daí foi o número de dano Então é isso, rapaziada Tamo junto Se você assistiu o vídeo até aqui Muito obrigado Forte abraço Valeu E falou